Quando eu comecei a namorar com o Beto, ele era um sucesso. Mas o sucesso foi embora. E eu não vim de onde eu vim pra morrer na praia, não. Mas quando eu soube que Beto tinha sofrido um acidente fatal, tudo mudou. Beto tá muito mais famoso agora do que quando era vivo. O povo brasileiro precisa ouvir. A palavra da viúva de Beto Falcão. E não é que eu descobri que Beto tava vivo. Eu e Remy, o irmão dele, conseguimos convencer o Cabeçadora de se esconder por um tempo e manter a farsa. Mas eu não ia perder minha galinha dos ovos de ouro. Tô achando muito estranho essa história de gravidez de carona. A gente tá recebendo um presente dos céus, criatura. De algum jeito, Beto vai continuar aqui com a gente. Quem garante que ela tá grávida mesmo? E tem o pior, né? Quem garante que esse filho é filho de Beto, né? Dia 14. Começa a nova novela das nove. Segundo Sol.